Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 15 de julho e é uma alegria estar aqui partilhando com você o Diário Espiritual de Santa Faustina acompanhando esses parágrafos lindos que ela nos deixou escritos em seu diário. Hoje nós vamos ler e meditar com o parágrafo 1511. Nestas ocasiões é o próprio Deus que vem, que nos vem em auxílio, porque de outra forma a alma não seria capaz de carregar tantas cruzes, sobre as quais ainda nem escrevi e neste momento não tenho intenção de escrever, mas quando sentir inspiração, escreverei. A gente vê Santa Faustina passando por dificuldades tão grandes, mas tão grandes, né? E aí ela fala, só Deus para nos ajudar a carregar a nossa cruz. E é nesta hora que a gente tem que lembrar que Deus não nos dará uma cruz maior do que seja aquela que nós podemos carregar. Jamais. Então que nós possamos ter no coração a consciência de que Deus sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades e que Ele nos dá a cruz do tamanho que nós podemos suportar. Mas também Ele nos garante a presença dEle. Nós não carregamos a cruz sozinhos. Nós temos Jesus conosco, carregando essa cruz conosco, nos dando a garantia da sua presença, nos dizendo a todo instante, eu estou aqui, filho. Eu carrego com você. Que nós tenhamos esta certeza no coração. Jesus, eu confio em vós. E aí Obrigado.